A CIDADE NO BRASIL A minha psicóloga disse que eu tenho que começar a ver mais séries e livros de amor Estou a ler um livro de amor agora E eu disse assim, why not? Estou sempre a ver true crimes e merdas Gostei muito deste filme Dizem, não sei se é verdade, que é baseado na história da Olivia Wilde com o Harry Styles Também vão buscar tudo Mas gostei muito E é a história, pronto, Dan Hathaway que tem 40 anos E arrabixa-se para um boy band que tem 22, 23 Muito giro É pá, é clichê um bocadito É de um livro, não é? Mas o filme está muito fixe Eu gostei muito E a banda sonora é muito boa E mais, as cenas de sexo são muito boas Não são gratuitas, estão muito bem conseguidas Eu gostei muito Depois vi um filme de um livro que eu tenho aí Que agora não vou buscar Foi das primeiras reviews que eu fiz aqui no canal há 9 anos Que é os livros do Fim da Inocência E descobri lá na Prime que estava lá este filme português Foi uma... Eu gostei mais dos livros, gostei mais do 2 do que do 1 Mas este é baseado no livro número 1 Pai, eu gostei muito e a miúda fez um papel muito fixe É a história verídica de uma miúda de classe alta de Lisboa, Cascais Que tem 14 anos e anda naqueles colégios privados Depois começam a fumar, começam a dar na branca Começam-se a comer todos uns aos outros Ela fica um bocado agarrada Pronto, mas é muito fixe Eu gostei muito Na minha maratona Almodóvar O que é que eu vi? Los Abratos Rotos Que é dos filmes que eu gosto menos do Almodóvar Já tinha visto todos Que cho yo para merecer esto Este é engraçado, mas é tipo de 1984 É muito arcaico, mas é fixe Este é dos meus preferidos Dolor e Glória É um grande papel do António Banderas Que faz de Pedro Almodóvar Este é o penúltimo filme dele É muito, muito bom E revi La Pielle Cabito Também é dos meus preferidos É um filme diferente Não tem gaysitos Não tem aquela exuberância do vermelho Quer dizer, tem uns apontamentos, uns sofás e uns tapetes vermelhos Mas não tem aquela cena É muito Hitchcock Este filme é muito, muito bom Depois vi um documentário daqueles Não quer-se nem arrefece No Netflix É o Rei del Cachopo Cachopo é um prato que eu nem conhecia Com um peixe panado O que é que é Sobre um maluco que tinha 1,50m Tinha e tem Está preso Ele está na prisão É um documentário de True Crime 3 ou 4 episódios É pá, nada por aí além Se tiverem mais coisas para ver Não percam o tempo É fixe, mas Não trouxe nada de novo Vi uma série que toda a gente fala Baby Reindeer Não estava para ver Mas depois o Fábio Ventura e a Anabella Lopes convenceram-me Eu gostei da série Mas não adorei Não adorei A série a mim causou-me Acho que a toda a gente Há lá uma parte que me causa algum Mas também foi na fase que eu ouvi Causou-me alguma ansiedade E é a história Para toda a gente já sabe a história disto É a história verídica O gajo que faz de ator É o realizador O argumentista E a história aconteceu-lhe a ele De uma Bem, a gaja que faz A gorda Como é que ela se chama? Eu não me lembro Mas ela faz um excelente papel Excelente papel Essa rapariga gorda Conhece-o Num bar É uma stalker gigante Mas uma coisa Uma coisa Uma coisa E o que é que acontece? Depois há umas semanas O Pierce Morgan Entrevistou-a Porque ela agora quer processar o Netflix E o gajo Que agora o nome dele Se é Richards O que é que é? Porque ela diz que não foi bem assim Mas o Pierce Deu-lhe a volta E portou com ela E parece que foi mesmo assim Mas a história vai para além Muito mais de uma mulher De uma pessoa que se toca a outra Há lá uma parte Ele faz stand-up comedy Quem viu percebe Sabe o que é que eu estou a dizer A outra parte Que vai Que é sobre a vida dele E há uma parte que eu adorei Que é de uma música que eu gosto muito Dos Faith No More I started a joke Essa parte gostei muito Pá E é sobre A solidão E o que nós às vezes Suportamos Para não nos mantermos sozinhos E eu não estou Não estou-me a referir a ele Até que estou a referir a ele Portanto Eu gostei É uma boa série Atenção Mas para mim Não está nas melhores do ano Mas é uma boa série Depois vi um berrete Às vezes uma pessoa Tem que levar com um berrete Começo a ver esta série Não tinha lido nada Vi a Annette Bening Comecei logo a ver Nos meninos da internet No primeiro episódio Começo assim Espera aí Eu conheço esta história Eu conheço esta história Isto é de um livro Da Leanne Moriarty Que eu desisti Exatamente Sobre-se sincera Vale a pena Perderem tempo Com esta série Não vale Compraram os direitos Desta série Da Leanne Moriarty Porque ela realmente É muito boa É pá Mas compram-lhe só Dos livros que são bons Não Pá Tem boas personagens Mas não Eu não acho Nada de especial É sobre uma família É Annette Bening O Sam Neill O Sam Neill Está muito bem Para a idade Um bocadinho puxado Mas nada por aí Além Annette Bening Sempre sem plásticas Com as suas rugas São um casal Eu acho que o trailer Também sei-lhe atribuir As qualidades que ela tem Com a matriz Obviamente Mas foi um filme Que eu gostei muito Muito acima da média Depois vi o Wonka Que tinha aí pendurado Já para ver Porque há muitos anos Eu vi o Charlie and the Chocolate Factory Que o Johnny Depp Gostei muito Este Willy Wonka Ó pá É engraçado Não há assim-me de dizer Filme bem disposto Familiar Depois vi um filme E nem sei o que é que é Que pensa a saber Com a Kristen Stewart Que está no seu pleno Neste filme Ela é boa atriz Não é assim Então Este filme É muito esquisito Ela é Trabalha num ginásio do pai O pai é o Eddie Harris Está velho E é uma personagem Muito sinistra É um homem muito sinistro Neste filme É mau E ela trabalha Dá-se muito mal com ele No ginásio Mas é um ginásio O filme é passado nos anos 80 Está muito bem conseguido Eu adoro filmes passados nos anos 80 Ainda é aquele ginásio Mesmo fazer ferro E ela conhece uma gaja Eu tive que ir investigar Bem O corpo desta mulher Tanto músculo Tanto músculo Ela é atleta de MMA Na vida real Mas boa atriz Bem Ela os músculos dela Ela ia concorrer Àquelas merdas do fitness Enrabicham-se Muito Muito E depois Ela até Jarda E a outra Vende-lhe a jarda Do ginásio Mas aquilo está muito bem feito Porque o filme É sobre muitas coisas Pronto Não é? Violência doméstica Outras coisas Mas eu gostei de ver Sobre Quando as pessoas Jardam Tomam esteroides O que é que aquilo faz ao corpo O que é que faz ao corpo A gente já sabe O que é que faz à cabeça Quando ela começava Aí estava Tinha ali um bocadinho Não é fantasia Mas um bocadinho Os músculos dela começavam E ela ficava muito agressiva Gostei dessa parte O resto É um filme bocado esquisito É um filme Parece daqueles filmes Que a gente via nos anos 80 Que alugava no clube de vídeo Então essa vibe Acho que está fixe Pronto Mas não é um filme Para todas as pessoas Depois vi um filme Que tinha High Head Expectations Porque é com duas atrizes De quem eu gosto muito A Anne Atheway E das minhas atrizes Preferidas da atualidade Da idade dela Acho que ela é a minha preferida A Jessica Chastain Esperava bem mais deste filme Isto é sobre Umas housewives Que são vizinhas Aqueles tempos Vivem para as aparências Cada uma tem um filho Uma delas perde um filho Num acidente O rapaz caiu lá de uma varanda Aquilo vai mudar ali A dinâmica daquela família Daquelas quatro pessoas Entra o Josh O Josh Charles Que eu adoro O Josh Charles Era do Clube dos Fatas Mortos Muda ali a dinâmica delas Umas invejas Umas paranoias Umas merdas Esperava muito mais deste filme Pronto Mas é Mais ou menos Depois Vi também outro filme Isto foi tudo dos menos Da internet Meus amigos Tudo Este mês foi andar aí Nos meandros Memory Outro filme com a Jessica Chastain E o Peter Skarsgård Que eu gosto muito deste ator É um filme Não é comercial Não é um filme para todos Mas eu gostei bastante Até mais do que das mães Ela é Trabalha Ela é mãe solteira Mãe solteira Tem uma relação péssima com a mãe dela Porque ela foi abusada pelo pai quando era pequena E a mãe sempre fingiu que não sabia de nada E ela tem uma filha adolescente Trabalha num centro de dia com pessoas deficientes Por cenas cruza-se com o Peter Skarsgård Que é um homem de Imaginem 48 anos Mais ou menos 47 Que está com Início de demência Pá, ele tem uma vida normal Que ainda não trabalha Não é? Com o Josh Josh Charles novamente Cruzaram-se os dois É que eu vi os filmes De um dia para o outro Assim Olha Os mesmos Mesmo casal E ele vive com o irmão Mas depois A Jessica Vai tomar conta dele lá a casa E ele está com demência Mas por exemplo Tudo para trás ele lembra-se Coisas muito Ele está Ele está a ver um filme E não se lembra de nada Que aconteceu há 10 minutos Pronto É um filme muito parado Depois eles Desenvolvem ali uma relação E não sei o quê Eu gostei Depois vê um filme Que o Ricardo Me tinha mandado Como TPC Naquela rubrica Que nós fazemos no Patreon Eu, ele e o Gui Pimenta O meu era o Rick e Bobby Com o Will Ferrell Gostei Mas expliquei ao Ricardo Que não adorei Pela temática Do automobilismo Que é uma coisa Que eu não gosto Mas, empá Para ti me rir Porque o Will Ferrell Aparece E eu já me estou a rir Ele e o Ai, como é que ele se chama O C Para eles fazem É uma dupla do Step Brothers Para eu cago-me rir com eles dois No fim tinha bloopers De cagar a rir O Sacha Baron Cohen Também faz um papel Muito engraçado É uma comédia fixe Sim Vi uma série do Canal 1 Que eu queria ver Que pedi à nossa patrona querida Ana Luísa Ana Isa Que me avisasse Quando tivesse terminado Para eu ver Vi na RTP Play Erro 404 Com a Inês Aires Pereira Gostei muito Mas não percebi o final Ana Isa Se me estás a ver Explica-me o final Porque eu não percebi Mas vale a pena Gostei muito Estou quase a terminar Estou a falar rápido El Correio Uma peli Que é Dene Filipe Com aquele bacano Do Bacana E a bacana também É só os dois Do Da elite Mas ele já está mais velhote E com aquele ator Que eu gosto muito De espanhol Que é o Luis Tossar Que é o meu Ator preferido Espanhol É um filme Só vi porque era espanhol E porque era com eles Não vi Mas é a história verídica De um gajo Que era correio De dinheiro Ali nos tempos Da crise Também E em Espanha O filme está bem conseguido Vocês vão gostar Porque explica também A crise dos mercados Da troika Do dinheiro Que os bancos Empestavam o dinheiro Todas as casas As pessoas Para comprar casas Não sei o quê Depois na corrupção espanhola O filme está bacana Finalmente Para terminar Vi um grande filme Também nos mineiros Da internet Um filme que eu era Para ver no cinema Mas vê-se bem em casa Num bom ecrã Civil War Excelente fotografia Muito bom E é com o Wagner Moura Que está magrinho Está ótimo Fazia E com a Kristen Dunst E com o marido dela Também O Jesse Plymonds É a história De foto Jornalistas Jornalistas de guerra De fotógrafos Aquilo é Como é que eu ia te explicar Não é uma distopia Mas é um futuro Que algum dia pode acontecer Está a acontecer Uma guerra civil Nos Estados Unidos É canhões Por todo lado Canhões Não, não é canhões Como é que se chamou aquilo Pá Foda-se Canhões É armas É tiros É tudo É pessoas na rua A matarem-se umas às outras É rednecks Nas suas carrinhas Adentes Às pessoas E eles estão a tentar Atravessar uma data de status Até chegar À Casa Branca Porque o presidente Está preso lá dentro Porque os militares Querem Os militares Como é que eu ia te explicar Há duas forças Não é E as pessoas Os militares Que não são do governo Não, mas Para qualquer coisa assim Já me recordo bem Não estou conseguindo explicar bem Querem matar o presidente Dos Estados Unidos Que pode ser o Trump E eles querem Atravessar o Estado Para irem lá Tirar a última fotografia Muito bom Muito bom Recomendo Vivamente Pronto pessoal Espero que vocês Tenham gostado deste vídeo Porque eu realmente Vi coisas muito boas Tchau